Cláudia Nayara provoca críticos e exibe carro de ouçou a réplica original em Portugal. Cláudia Nayara foi constituída a erguida no caso Malas Douradas, que envolve contra a fação de marcas de luxo. Alguns bens foram confiscados, incluindo um carro de luxo. A cantora há uns dias esteve em direto na TVI a falar e garantiu, é claro que vou pagar pelo meu erro. Na manhã desta quinta-feira, 30 de março, Cláudia Nayara publicou um vídeo no Instagram com farpas à mistura e onde se mostra junto do seu Ford Mustang. Bom dia e nunca se esqueçam que eu sou a réplica original em Portugal. Ora bem. Mas a vida às vezes é assim, né? Pronto, é isso, bom dia, disse. Pronto, é isso. Pronto, é isso.